Esse é o Ozzy, que chegou ontem. Como vocês puderam acompanhar, um pouquinho agressivo. E ele é agressivo só quando contrariado. Hoje de manhã já foi mais fácil pegar ele. É mais tranquilo, ele veio pra cima duas vezes, eu corrigi. E agora nós vamos trabalhar essa parte de submissão dele, que ele não aceita. E ele vem pra morder. Então, a gente tem que segurar e tentar deitar. Ó, deita. Ó, isso, isso. Tá vendo? Ele não quer, nós vamos devagarinho. Que ele vira pra morder mesmo. Então se você segura aqui, ó. Isso, isso, isso. Muito bem. Isso. E ele vira pra morder. Porque ele não quer, ele não quer se submeter. Ele não quer se jogar em submissão. Então ele vai virar pra morder. Que é o que ele fez na casa dele, é o que ele faz. E ele morde mesmo. Ele tenta, vem. E ele tem uma coisa que eu não gostei. Ele normalmente, o cão vira pra morder e furcar. Não, ele vem em você mesmo. Ele pula e vem em você. Devagarinho nós vamos ter que trabalhar isso dia a dia, com calma, com tranquilidade, até ele entender que vai ser bom ele se submeter. Porque ele não precisa ter essa reação agressiva. E como eu sempre falo, qual que é a minha proteção aqui? A guia, a guia e o enforcador. É o que vai me proteger. De eu não levar uma rodida. De eu poder conter o cão com mais facilidade. Senta. Isso. Deita. Deita. Isso. Muito bem. Estou aqui com o Ozzy. Após longos, estou pingando. Após longos 25 minutos. Eu não vou pôr porque, infelizmente, tem muito mimimi. E eu usei bem o enforcador. Tomou trampo. Segurei. Apertei. E, ó. O resultado eu vou mostrar. Que foi isso aqui. Ozzy. Ei. Ei. Isso, Ozzy. Muito bem. Esse é o resultado. Ontem, os donos viram. Ele mordeu intensamente a madeira. Ele machucou língua, machucou boca. Porque ele queria de qualquer jeito. Nós mostramos o que ele fez no braço. Nós não mostramos a barriga da esposa dele. Porque, para não constranger ela, ela queria mostrar. Mas a gente achou melhor, não. Mas o que acontece? É isso aqui que a gente quer dele. É isso aqui. Tranquilidade. Eu mostrei o quão mais forte eu sou. Pelo enforcador. Levanta. Pronto. Na hora que eu for firme com ele. Ei. Isso. Pronto. Ele se joga em submissão. Não vai ter mais problema. Ele tinha. Isso. Isso. Não. Não. Ele tinha o mesmo problema do agripino. Que era o que? Tocar em pata, cortar a unha e tal. Nós já vamos começar. Não. Isso. Ó. Isso. Mexer na unha. Ó. Mexer na... Mexer na unha. Vocês estão vendo que eu estou firme aqui, ó. Isso. Pronto. Ele não reage. Ele ganha carinho. É assim que a gente tem que mostrar para o cão. O cão, ele não entende outra linguagem. A não ser a linguagem da força. Como que ele vem? Na força. Mordendo, atacando. A maioria dos donos de cães fazem o que? Recuam. Abrem o braço. Ai, tadinho, tadinho. Até acontecer uma fatalidade. Principalmente quando é um Rottweiler, um Pitbull, um Fila Brasileiro. Cães de grande porte. E considerados de guarda. No caso do Bulldog, o estrago é bem menor. Mas como vocês viram no braço do seu almo, o estrago foi grande. Machucou bem. Aqui, numa das mãos, ele teve que tomar, fez um ponto falso. Abriu o punho dele. Quase teve que ir para o hospital. Então, assim, aqui a gente procura pôr o cão no lugar dele. Independente da forma. Se eu tiver que ser mais agressivo com ele, infelizmente eu vou ter que ser no princípio. Depois, aqui. Conseguir o que eu quero, só carinho. Só alegria. Ó. Vem. Pronto. Ai você não precisa mais, tranco, não precisa mais de nada. Por quê? Ele já entendeu. Então, na hora que eu quero, ó assim, ei, deita. Isso. Ele já, ó. Ele já sabe. Eu viro em submissão, eu ganho carinho. Pronto. Isso. Mexo aqui atrás. Isso. Ó. Mexo na patinha. Ó. Carinho. É isso que ele vai ganhar. Isso. Vem. Pronto. Esse é o princípio. Principalmente com cães agressivos. A metodologia que a gente usa, particularmente, eu não conheço outra. Tá. E graças a Deus, com esse tipo de metodologia, que eu fui autodidata nisso, nós reabilitamos já, pra mais de 500 cães agressivos. Extremamente agressivos. Tá. Fazia meses, ou quase anos, que eu não pegava um cão tão agressivo como o Osa. Como esse budogue. Conseguimos. Coisa de 20 minutos. Tá. Foi mais fácil, porque eu consegui segurar, travar e jogar pro chão. Aí, depois, eu toquei, ele começou a se jogar. Acabou. Para por ali. Não tem mais agressão. A agressão que a gente fala não é chutar, não é bater. A agressão é isso aqui, ó. Ó. Ó lá. Isso. Muito bem. Tocou. Ele virou. Acabou. Muito bem. É isso que eu quero. Pronto. Ele já entendeu isso. Porque o meu maior associativo é boa. Ó lá, ó. Aí ele se joga. Ele se joga. Ele ganha o carinho. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso. É isso aí. Vamos. Pra quem tá começando a seguir a gente agora, nos acompanha no Instagram, no Instagram, Sérgio Cantadeiro. Facebook, Cantadeiros Canyon. YouTube oficial, Cantadeiros Canyon. Procurem sempre a ajuda de um bom profissional. Um bom profissional. Não passeadores de cães. E quando vocês forem comprar cães, não vão atrás de criadores, de vendedores de cães. Vá atrás de criadores. Pessoas responsáveis. Que tem um canil. Porque pedigree, qualquer um tira, infelizmente. Vá com pessoas conceituadas. Pessoas que você conhece que compraram cães lá. Idôneas. Responsáveis. Cães de bom temperamento. De boa linhagem. Não interessa o pedigree. Interessa a criação. Criadores. Pessoas responsáveis. Preocupadas com a raça no planeta. Como a gente ama o Rottweiler. Eu posso ter Pit. Eu posso ter Malinois. Mas Rottweiler sempre eu vou ter. Pitbull sempre eu vou ter. Malinois sempre eu vou ter. São cães fenomenais. De quando? Bem criados. Boa linhagem quer dizer temperamento, índole. E acima de tudo um bom treinamento. Porque se não tiver esse conjunto. Você pode ter uma máquina assassina dentro da tua casa. E lembrando. Não esqueçam. Principalmente cães. Bracrocefálicos. É o que? Bulldog. Pug. Até o bully agora. Procurar ter muito cuidado. Por exemplo. Por que eu fiz isso hoje? O tempo está nublado. Não está tão quente. Então o risco de morte é muito menor. Muito menor. Do que você fazer isso no sol. Você pode matar o cão. Até isso vocês tem que ter uma percepção. Tem que se ligar. Para não acontecer uma fatalidade. É isso aí. Sigam a gente. Nos acompanhem. Bem-vindo ao Mundo Cantadeiros Quema. É isso aí.